Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No Brasil inteiro, o PT está tentando se distanciar dessa atitude do Lula em apoiar a escalada totalitária do Nicolas Maduro na Venezuela. Os próprios petistas, não os mais radicais, é claro, mas aqueles que se apresentam como moderados, como os mais simpáticos à causa progressista, ao próprio sentimento de indignação popular que hoje existe no Brasil, frente ao que nós estamos assistindo na Venezuela. Exceto alguns deles situados aqui na região Nordeste, situados mais especificamente aqui no estado do Piauí, como, por exemplo, o pré-candidato, aliás, o candidato a prefeito de Teresina pelo PT, o senhor Fábio Nunes Novo, que é deputado estadual há 17 anos, militando no partido e que, inclusive, vai trazer o Lula para um evento agora em apoio à sua candidatura. Como é que pode um camarada que apoia ditadura, como é que pode um camarada que apoia os atos sanguinários do Nicolas Maduro na Venezuela, aí vem fazer campanha em Teresina como se fosse a salvaguarda da pacificação, a salvaguarda da unidade. Teresina é uma cidade que repudia esse tipo de excrescência política. A presença de Lula certamente vai trazer um ingrediente a menos na campanha de Fábio Novo, negativo, sem nenhuma dúvida. Nós já tivemos o caso de um vereador do PT, de Teresina, que defendeu publicamente o processo da Venezuela, que defendeu publicamente aquela nota infame do PT, apoiando a escalada de sangue e morte, perseguições políticas, torturas, abjetas dentro do regime venezuelano. Então, essas pessoas defendem Nicolas Maduro, essas pessoas defendem o terror, o terrorismo. Aliás, o PT defende o Hamas, o PT defende os absurdos praticados por esses elementos terroristas na região do Oriente Médio e abominam a verdadeira democracia. Bom, quando a gente vê uma notícia como essa, a gente realmente não consegue entender esse espírito que move elementos da esquerda brasileira. O jornalista Cláudio Humberto registrou o seguinte. Petistas mais moderados ou menos radicais e aliados de Lula, especialmente do PSB, que é o partido agora do show Geraldo Alckmin, querem se descolar da atitude do presidente que passa pano para o ditador da Venezuela, Nicolas Maduro. Na verdade, não é passa pano, na verdade é se acompliciar. Eu acho que aqui o Cláudio Humberto foi bem simpático às atitudes do Lula. Os socialistas são quase unânimes ao preferirem distanciamento do PT nesse tema que envergonha todo mundo. No Recife, por exemplo, a campanha do prefeito João Campos, que tenta a reeleição, é o prefeito Dancinha, recebeu com alívio sua decisão de compor chapa com o nome do PCdoB, que é um puxadinho do PT. No Rio de Janeiro, o posicionamento do PT e a omissão de Lula fechou de vez a chance de levar a vaga de vice de Eduardo Paes, do PSD. Convocação de ministros, embaixadores e de Celso Amorim, esse radical, ultra-delirante da esquerda brasileira, chanceler, de fato, da unição adicional à oposição na campanha municipal agora desse ano, conforme a coluna do jornalista. Petistas que precisam disputar a eleição em 2026 tentam se distanciar do extremismo, como Randolph Rodrigues, do Amapá, que já inclusive deu declarações públicas de que considera a Venezuela uma ditadura e Maduro um ditadur. Agora, fez cortejo quando Maduro veio aqui e foi recepcionado pelo Lula por ocasião de um evento, o Foro de São Paulo, alguma coisa desse tipo. E Fabiano Contarato, do Espírito Santo. De qualquer jeito, pelas costas, petistas descem a morduna na executiva do partido. A vergonhosa nota foi discutida pelo WhatsApp e não presencialmente. Deveriam ter publicamente concedido entrevistas, feito declarações para mostrar realmente essa insatisfação que o partido supostamente tem. Se não mostram, é porque é uma insatisfação, não intra-muros, mas uma insatisfação apenas para inglês ver ou talvez para mostrar ao eleitorado, nesse momento da campanha eleitoral, que o partido, deixa eu me desligar aqui, o WhatsApp, senão a gente vai ficar o tempo inteiro ouvindo esse barulho, né? Que o partido teria reservas a essas atitudes que o Lula tem demonstrado, dizer que a violência política, a escalada totalitária na Venezuela, a eleição fraudada, na cara dura, na frente de todo mundo, não representa nada de anormal. Isso é uma atitude decrépita, do já decrépito suposto presidente aqui do Brasil. Mas olha, petista, ele tenta se distanciar na medida em que observa o distanciamento também do eleitor. No Piauí, há uma tendência completamente contrária, pessoal, uma tendência diferente daquilo que está acontecendo no resto do Brasil. No Piauí, muito antes, pelo contrário, os petistas se mantêm firmes com Lula, ele apoiando ou não o ditador. E há casos até de vereadores que apoiam abertamente esse apoio do Lula ao ditador Maduro. Estou aqui com o site Debate Piauí para tentar encontrar uma matéria que foi publicada alguns dias atrás mostrando o vereador Dudu, que dá o seu total apoio a esse absurdo, a essa aberração. Vamos ver se a gente consegue localizar rapidamente para que eu mostre para vocês aqui como é o PT do Piauí, como é o PT de Teresina. O PT de Teresina não se importa. Está aqui, olha só, a matéria. Vereador do PT em Teresina defende ditador Nicolas Maduro da Venezuela. É o vereador Dudu. Esse aqui, olha, que apoia a candidatura do Fábio Novo. Fábio Novo, que é aquele mesmo indivíduo que é do PT, 17 anos como deputado, que se apresenta como representante do Bolsonaro dentro do PT. E o Bolsonaro silencia até o presente momento, não deu nenhuma nota pública, não fez nenhuma declaração sobre esse fato de que o Fábio Novo aqui se apresenta como Fábio Onaro, PT bolsonarista. Em declarações ao jornal O Dia, apoiador de Fábio Novo demonstra não entender absolutamente nada do que seja democracia. Ainda bem que a democracia brasileira não está sob a gestão de vereadores como Edberto Borges, do PT, o Dudu, candidato à reeleição na chapa do deputado Fábio Novo. Isso aqui é uma matéria publicada pelo site Debate Piauí. Nesta quarta-feira, dia 31 de julho, o parlamentar comentou sobre a carta do PT que reconhece e apoia a vitória de Nicolas Maduro. Ele apoia completamente a carta. Segundo o Dudu, o grupo que contesta o resultado das eleições na Venezuela é o mesmo que apoiou os atos de 8 de janeiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí fica misturando alhos com bulgários para tentar justificar o injustificável. Pessoal, se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.